Sejam bem-vindos à Liga de Futebol de Luanda. Mona, foi um jogo difícil. Antes de nós falarmos daquela que é a sua distinção. Boa tarde, primeiramente agradecer a Deus pela vitória. Foi difícil sim, porque lutamos, nós treinávamos para esse jogo. Treinávamos dia após dia para concretizar os três pontos, graças a Deus. Não foi fácil e os três pontos a gente concretizou de louvar. Bom, a TV Belas e também os nossos internautas votam e aquilo que é a nossa transmissão. Como é que se sente, ou seja, distinguido como man of the match, o homem do jogo? É algo que todo atleta deseja, todo mundo treina para isso. Agradecer já à TV Belas pela oportunidade que tem nos dado. É graças ao canal que a gente tem aparecido, aproveitando fazer alguns dotes dos vídeos. Eu agradeço imenso ao meu grupo, foi eles que me meteram como o melhor em campo. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.